Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus. Bom dia pra você que está acordado nesse momento, nessa madrugada tão maravilhosa que Deus nos proporcionou com vida e saúde. E nós temos que agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Este momento que Ele nos dá a honra de estarmos falando da Tua grandeza. Falando do Teu amor, intercedendo a você, por você, porque o Senhor é tão maravilhoso. Quero deixar aqui o meu carinho pra você que assiste as nossas lives. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa retribuir para o seu lar com bênçãos. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder da oração. A oração é o veículo que faz mover a mão de Deus. A oração é a chave para abrir as portas das bênçãos. É a chave para o sucesso. É a chave para a vitória. Então, se você orar, Deus vai responder. Porque Ele é fiel para cumprir com seus objetivos, com a sua vontade. Deus é fiel para fazer você prosperar e ser abençoado. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui na minha mão alguns pedidos de oração que nos foram feitos hoje. E eu quero estar orando para Sidney Marques Pires. Para a família dele também. Para Silmara Regina Laranjo. E para a sua família também, Silmara. Beijo no seu coração. Para a Isadora Ribeiro Botardi. Vamos orar por ela. Para o Álvaro, para o Enzo. Vamos orar para a Adriana. Vamos orar para o Joana Silva. Para a Dalva Aparecida Lope e família. Para a Eliane P. Correia. Eliane Pinto Correia. Para o Celsinho e para o filho dele. Rebeca, para a filhinha, né? Rebeca Franciene. Deus vai visitar o coração dessas pessoas e as demais também que nos pediram oração. Não no fim da semana passada, nos dias anteriores. Deus conhece todas as coisas. Por isso, nós temos que entregar nas mãos deles a nossa ansiedade, os nossos problemas. Porque ele vai nos honrar. Vamos orar? Pode falar. Silmara Laranjo. Silmara, esteve no seu coração, querida. Nós vamos estar orando por você agora, tá? Que Deus possa te abençoar. E as demais pessoas também que estão lá ligadinhas conosco. Tem pessoas que estão conectadas, mas não aparecem para nós. Por conta de não compartilhar, não comentar. Mas Deus vai abençoar a vida de todos vocês que estão ligadinhas conosco. Amém? Deus abençoa. Vamos orar? Vamos interceder a Deus então. Eterno e poderoso Deus. Pai de graça, de poder, de misericórdia. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença. Mais uma vez nós estamos aqui envoltando o Teu Santo e Poderoso nome. Eu quero te apresentar, Senhor, o nome dessas pessoas que eu acabei de ler. Senhor, que o Senhor possa visitar o coração de cada uma dessas pessoas e suas famílias. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a vida de todas as pessoas que nos pedem oração. Tu sabes, meu Deus, Tu conheces as necessidades, os problemas. Por isso, eu peço que o Senhor envisite agora o coração de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor nos anjo a cura, trazer a cura para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor também possa, meu Deus, trazer a libertação para aqueles que estão aprisionados nas garras de Satanás. Por qualquer tipo de situação, muitos por vícios, muitos por alguma outras coisas. Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas e vai agora, com o Teu poder, abençoar essas pessoas, libertar essas pessoas, arrancar essas pessoas das garras de Satanás. Meu Deus, que o Senhor possa, ora, meu Deus, restituir famílias. Que o Senhor possa restaurar casamentos, que o Senhor possa restaurar a vida dessas pessoas que estão em crise. Meu Deus, não deixe o diabo destruir lares e casamentos, meu Deus. Não deixe o diabo destruir famílias. Ele luta, ele trabalha para que isso aconteça. Mas o Senhor é fiado e maravilhoso, e há de nos responder agora, com a Tua graça, Senhor. O Senhor vai visitar esses casamentos que estão em crise. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai estender as mãos. Meu Deus, tem pessoas desempregadas procurando por uma oportunidade de emprego. Que o Senhor, meu Deus, visita essas pessoas agora, com a Tua misericórdia. Abra a porta do emprego, Senhor, para essas pessoas. Senhor, eu creio na Tua resposta bendita, na Tua graça e na Tua misericórdia. Por isso, nesse momento, eu me levanto contra toda a força do inferno, toda a força do mal, que seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus, que caia por terra. Toda a obra do mal, toda a obra satânica. Meu Deus, que o Teu escudo possa nos proteger das ciladas e do ataque do maligno, meu Deus. Eles lançam setas, frexas, eles atiram, Senhor, em nossas direções. Eles tentam nos derrubar, eles tentam nos separar da Tua grandeza e do Teu amor. Eles colocam barreira, eles levantam muralhas, mas caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, nessa madrugada, a bênção sobra a vida dessa pessoa que vive de oração. Eu declaro a vitória agora para essa pessoa, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas sejam abençoadas. Eu profetizo agora, sobre cada vida, a paz e a bênção do Senhor nosso Deus. Senhor, coloque a Tua paz infinita no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Deus, responder as minhas orações e os meus pedidos, como eu tenho sempre atendido até aqui. Por isso que todas as madrugadas eu venho o Senhor falar contigo, porque eu tenho, Senhor, a certeza e a convicção de que serei ouvido. Assim como o Senhor me ouviu até aqui e tem respondido, meu Deus, os meus pedidos, eu quero, meu Deus, te agradecer por isso. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, Senhor, que o Senhor possa, nesse instante, estar colocando, Senhor, a Tua unção na vida dessas pessoas que estão passando por problemas. Meu Deus, que o Senhor poder nos ajudar, meu Deus, que o Senhor restaure vidas, que o Senhor possa, meu Deus, estar suprindo a necessidade, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando a cada um para a glória e para a honra do Teu nome. Tudo venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Senhor, visita os moradores de rua, ora pelas pessoas que estão nesse momento. Coloca a Tua unção na vida dessas pessoas, meu Deus, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão nas prisões, Senhor, que elas possam ser tocadas, Senhor. Abençoa os meus parentes, que o Senhor abençoe os meus amigos, visita cada um, Senhor. Que a graça do Teu amor possa cair na nossa vida, na nossa casa, que elas tenham uma noite tranquila, um sono abençoado, um sono de paz, de muito amor, de muita paz, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, que o Senhor envia, meu Deus, a Tua mão venha sobre nós. Senhor, eu já te agradeço, porque Deus é galado a dor daqueles que o amam. Nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos nas Tuas promessas e no Teu caráter, porque Deus é fiel para cumprir. Abençoa, meu Deus, para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome. Amém. Queridos, se Deus assim nos permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente, orando por você, orando por Tua família. Se você crer, você poderá receber as bênçãos de Deus e ver a glória de Deus brilhar na sua vida. Que Deus possa te abençoar, te proteger, te guardar, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.